Salve, 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 é Bruna Miss Glutou, eu não quero mais sacar Glutou, tá muito lindo, tá legal Glutou, já virou mania nacional Glutou, tá que nem chiclete o Holodun Glutou, eu não quero mais sacar Glutou, tá muito lindo, tá legal Glutou, já virou mania nacional Tá no rádio, tá no coração Barraca de traia, na televisão Tá do seu jeito, mas ele é besteiro Se você não provou, vai querer provar O som do Holodun é mesmo que apaixonar Se você não provou, vai querer provar O som do Holodun é mesmo de E vai, 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 vai Glutou, tá que nem chiclete o Holodun Glutou, eu não quero mais sacar Glutou, tá muito lindo, tá legal Glutou, já virou mania nacional Glutou, tá que nem chiclete o Holodun Glutou, eu não quero mais sacar Glutou, tá muito lindo, tá legal Glutou, já virou mania nacional Olodum é bala, tá topou lá no Japão Fala sério, fala sério Tocou no Pelourinho, incentivando a seleção Fala sério, fala sério Até o Michael Chek Popstar não resistiu Fala sério, fala sério Essa é a swingueira mais gostosa do bem Vai, 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 vai Olodum, tá que nem o chiclete Olodum Olodum, eu não quero mais largar Olodum, tá muito lindo, tá legal Olodum, já virou mania nacional Olodum, tá que nem o chiclete Olodum Olodum, eu não quero mais largar Olodum, tá muito lindo, tá legal Olodum, já virou mania nacional Tá no rádio, tá no coração Barraca da praia, na televisão Tá no seu cheiro, mas ele é brasileiro Se você não provou, vai querer provar O som do Olodum é mesmo de apaixonar Se você não provou, vai querer provar O som do Olodum é mesmo de... Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Bicicleta e o Ludo Eu não quero mais tragar Tá muito lindo, tá legal Já virou mania nacional E vai, 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 vai Suíga de gona, suíga de gona, suíga de gona É Banda Mix Banda Mix Banda Mix Banda Mix